Olá, olá, me chamo Eddie Ramirez, bem-vindos ao meu canal. Eu sou consultora de emigração registrada com ICCRC, o que me permite te representar perante o governo do Canadá. Neste vídeo, eu quero te apresentar a nova membra de Emila em Canadá, a Cynthia Gucci, que é brasileira, e também consultora de emigração registrada. Oi, gente, eu sou a Cynthia Gucci, consultora de emigração registrada desde 2011, então eu estou autorizada a te representar com o governo do Canadá em questões de emigração. Já tem, então, quase nove anos que eu trabalho com isso, e agora eu estou trabalhando aqui na Emiland com a ERI, que a Emiland é uma firma grande no mercado latino, e nós estamos felizes de finalmente chegarmos ao Brasil. Oba! Então, assim, nós oferecemos aqui na Emiland todo tipo de serviço relacionado à emigração, seja ela temporária ou permanente. A imigração temporária seria, para quem quer vir visitar, trabalhar ou estudar, ou a imigração permanente, que é para quem quer vir se estabelecer aqui no Canadá, fazer do Canadá a sua nova residência. E a gente vai tentar fazer, esse é o nosso primeiro vídeo em português, a gente vai tentar fazer um vídeo por semana com tópicos sobre imigração e a vida aqui no Canadá. Se você tiver alguma sugestão de algum tópico, entre em contato conosco, afinal de contas a gente faz esse vídeo, é para vocês mesmos. E a gente também, eu queria também aproveitar aqui, hoje, para falar para vocês de uma outra ferramenta que a gente tem aqui na Emiland, que é uma avaliação gratuita. Então, para quem se interessar por essa avaliação gratuita, entre em contato pelo e-mail que está aqui, na tela aqui, e peça a sua avaliação gratuita. A gente também oferece consultas, que a gente faz através do Skype, então, se você se interessar também, por favor, entre em contato. Então, gente, por isso, por hoje é isso. E a gente vai, então, se ver a semana que vem, com outro vídeo, um outro tópico sobre imigração. E até lá, então, gente. Tchau! Tchau!